O que é que será que as pessoas têm a mania de acreditar em tudo o que é lenda? Mas em tudo mesmo! Eu posso vos dizer que também sou assim, também acredito em tudo o que é lenda. Mas custa-me mais acreditar. Quando a lenda é recente. Que é para não dizer o que aconteceu no meu bairro. Que é para não dizer o que aconteceu no meu bairro. Que é para não dizer o que aconteceu no meu bairro. Que é para não dizer o que aconteceu no meu bairro. Eu acho que eu apanho acerca de uma lenda, eu passo-os todos para um caderno. Ah Pedro, a mãe já estava preparada e há luzes para despechares porque nós temos que ir para a festa. E não te esqueça de levar as bar de mim, então. Para uma lenda como leixas, ela até está demasiado animada. Eu não estava a sair no lugar dela, ainda por cima sabendo o que é aqui perto. Não, não ficava mesmo assim. Principalmente ao chegueiro do meu bairro de cabecas. É que eu não sei se sempre levar ou não. Despaixa de Pedro. E macho-nos porquê? Combinei com vocês a esta hora para falarmos acerca dos decapitados. Já ouviu falar disso, mas já? Outra vez, está sem parar na televisão. Vocês podem ouvir isso na televisão, mas o que vocês ainda não sabem é que o assassinato aconteceu aqui perto, no nosso bairro. Então, e onde é que foi o assassinato? Foi na casa da Agatha. Muita gente diz que ouviu gritos na semana passada. E a polícia, estamos aqui reunidos. A ver, quem é que vai lá? Tu nem penses que eu vou para aí. Eu estou a dizer pedra, papel ou tesoura. Quem perder, vai lá. Não, eu não vou nisso. Eia, porquê? Eia, sejam corajosos. Ele não me ouviu. Pedra, papel ou tesoura. Eia, sejam corajosos. Eia, sejam corajosos. Adel, e quem é que vem comigo? Ah, foda-se. Agora tenho que ir para a casa da dona Agatha. Porquê que não podia ir para o Lano? Daqui a um mês, sei lá, ou nunca. Mas agora... Ir hoje, seca. Pedro! O que é que se passa? Uma notícia. Que notícia? Vimos na televisão, ali no cabelo. O quê? Mas vocês estão-me a deixar nos estados, digam lá o que é que se passa. Morreu outra pessoa. Morreu outra pessoa? E quem? A dona Agatha. Dona Agatha? Sim. E vocês ainda querem que eu vá lá? Já sabem da notícia? Ah Bruno, és tu Bruno. Por favor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Pelo menos diz a elas para não me levarem lá para casa. Não me quero ir. Vá lá, tu vieste aqui para me ajudar? Não foi? Diz lá que sim. Não Pedro, não te vim salvar. Só te vim dizer para o Vasco, se ela é móvel em caso de emergência, lanterna, porque provavelmente aquilo está um pouco escuro. Um taco de beisebol só em caso de alguma coisa. Ah, tem que cuidar que o agressor gosta de fazer coleção de cabeças. Boa sorte amigo! Amigos Mafiga! FAL1 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Está cá? Está aqui alguém? Eu vi uma mina entrar para aqui. Está aqui alguém no quarto? Ah, ah, o que é isto? Uma carta O que é isto? Ajuda-me, 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 ajuda-me O que é isto? Ajuda-me, minha menina, vai estar aqui no chão Ajuda-me, ajuda-me Não, não, eu não te vou ajudar Ajuda-me, ajuda-me Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me Ajuda-me, ajuda-me Ajuda-me, ajuda-me O que é isto? O que é isto? É isto? Eu acabei de vir na casa da Agatha Eu vi uma pessoa sem cabeça, à minha frente, ela morreu mesmo à minha frente. Epá, essa história é outra vez. Ô Pedro, sinceramente, eu não acredito nisso. Dessa história de uma mulher, um homem, que vem cá as cabeças. Epá, não pense mais nisso, que isso está feito ao cérebro. Opa, aquele pedo também tem sido uma mania da perrequeria da Slender. Agora é terror. Nananã, nananã e nananã. A Tila tem sempre o mesmo problema desde o início. Acredito em tudo o que lhe dizem, sempre que lhe dizem. Ninguém lhe mandou fazer uma aposta e depois vem lhe dizer que vi uma rapariga sem cabeça. Ou às vezes até chateio. Memo. Já devíamos estar abituados. Espera aí. Espera aí. Espera aí, Pedro. Não precisa tirar alguma coisa. Bom dia. 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 O que é que tu estás a fazer aqui no meu quarto? Vai, desanda, mana, vai! Mas o que é que aconteceu? O que é que estás a chorar? Espera, espera, mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Uma cabeça sem corpo. Uma cabeça sem corpo. Ah pois, pois pois, agora é que acreditam em mim, não é? Claro, é preciso vocês verem para crer, não é? Pois, eu disse-lhes, há um psicopata qualquer que anda a cortar a cabeça às pessoas. E só agora é que vocês acreditam nisso é? Eu vi com os meus próprios olhos. Desculpa, mana, eu vou dizer muito que me façam mal. Ah, não peces mais sobre o assunto, eu vou continuar a procurar informações sobre isto. Ah, agora eu vou lá para o quarto, ó. O que? Já alguns? O que? Já alguns? Não, eu vou. Não, 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 não Olha, é assim, eu vim aqui, eu vim outra vez aqui para a casa, para a casa da dona Águeda. Sim, vim, vim a procura de pistas, mas não encontrei nada. Pois, eu vou aquecer aqui, mas não consigo, não consigo. Tem ali um corpo que se quer ver essa porta. E não está dando nada para entrar. É para não sair, vim dar uma sala, não encontrei nada, já procuro em todo o sítio. Não! O quê? Vais-me dizer que vou ter que passar por aquilo. Está bem. Vamos tentar safar, não é? Mas claro. Porquê que eu fui à procura? Porquê que eu fui fazer aquela aposta? Vamos lá. 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 Tchau.